Legal! Estou chegando! Bah! Lançou aqui no seu portal Leovê, trazendo as informações de Inter contra o Universidade do Chile. Libertadores da América, centésimo jogo do Inter, hein? 100 jogos completos na Libertadores do Inter neste dia 26, quinta-feira. Na tela, os jogos de Inter contra o Universidade. Está aí, portanto, o Inter contra o Universidade do Chile. Nunca venceu o time chileno, 13 empates e uma derrota. Tem o Inter, 4 gols marcados pelo Inter e 5 gols marcados pelo time chileno. Na tela, coladinho, os jogos do Inter contra o Clube Chilenos. 11 vitórias, 9 empates e 1 derrota. São 21 jogos. O Inter marcou 33 gols, pulmões fortes, e sofreu 13 gols. 21 partidos. Única derrota para este time do Universidade do Chile. O Inter nunca venceu também essa equipe. Está aí, bicho, os confrontos de Inter contra chilenos e Inter contra o Universidade do Chile. 100 jogos do Inter pela Libertadores da América. Está certo, bicho? Amanhã eu vou trazer um retrospecto dos clubes gaúchos contra os cariocas na Copa do Brasil. Está certo, bicho? Tá, lançou, ué! Tchau, tchau!